MÚSICA 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 Segundo dia no Parque do Ibite Foca e hoje a missão vai ser difícil. Nesse parque há três trilhas. Semana passada você conferiu a trilha mais simples, a mais tranquila, que é o Circuito das Águas. São só cinco quilômetros. Aí há uma trilha intermediária e uma avançada, que é justamente a que eu vou encarar hoje. Serão oito quilômetros para ir e oito quilômetros para voltar. O nome já diz tudo, Janela do Céu. Dizem que é um dos lugares mais bonitos aqui de Ibite Foca e que todo esse esforço vale a pena. Por isso, eu já estou aqui preparada com o meu tênis, animada. São sete e quinze da manhã e nós vamos começar a andar. Bora lá! MÚSICA Detalhe que são oito quilômetros de subida. Afinal, a Janela do Céu não poderia estar em nenhum outro lugar que não fosse nas alturas. MÚSICA Primeira parada para descanso é aqui na cruz. Vocês não têm ideia de como eu andei até chegar aqui. E olha, foram só um pouco mais de um quilômetro e meio. Ainda faltam seis. É muita subida. Muita! E esse local aqui é muito especial para quem vive ao redor do parque, porque essa cruz foi colocada aqui antes da fundação do parque nos anos 70. Então, em maio, os fiéis sobem no topo dessa montanha e rezam terço. Esse é um local sagrado para eles e muito especial para mim que vou descansar um pouco agora. Merecido descanso. MÚSICA Pico da Lombada, esse é o ponto mais alto não só da trilha, mas de toda essa região. Nós estamos a 1.784 metros acima do nível do mar. E eu estou feliz assim, gente, porque agora só faltam dois quilômetros para que nós finalmente cheguemos à Janela do Céu. E daqui para frente é só descida. Então, eu vou bem tirar uma foto aqui para marcar esse momento. E agora são mais dois quilômetros descendo e para descer todo o Santa Júlia. MÚSICA Faltam só 1.600 metros para a Janela do Céu. Mas o meu guia sugeriu que eu desse uma desviadinha de alguns metros para conhecer duas grutas. Para quem já andou vários quilômetros, o que são alguns metros, né? Então, eu topei. Vamos conhecer a Gruta dos Fugitivos e a Gruta dos Três Arcos. Esse parque é tão especial que aqui, além de cachoeiras, existem grutas, cânions e muito mais. Ó, estou feliz da vida de estar aqui. Vamos para onde? Espera aí. Para cá. Vem. É a entrada da Gruta. Caiu bem a temperatura aqui. É sempre uma emoção entrar em lugares assim. Ainda mais esse, que é cheio de história. Zé, por que esse nome? Gruta dos Fugitivos. Segundo os moradores aqui da nossa região de Conceição do Bitfocca, há muitos anos atrás, essa gruta aqui servia de refúgio para os escravos que eram maltratados nas fazendas em torno da área do parque. Como essa gruta é seca, eles vinham para cá. Olha só. E há vários lugarzinhos mesmo para se esconder por aqui. Muito curioso. E essa gruta, por ser uma gruta e não uma caverna, tem entrada e saída. E saindo, nós encontramos mais uma gruta? Isso, a Gruta dos Três Arcos. Vamos para lá? Vamos. Bora. Que gruta linda, Zé. Com certeza, Pâmela. E essas três grandes aberturas fazem com que entre bastante luz aqui. Então o resultado é um espetáculo. Amém. Estou pronta para encarar o nosso último quilômetro até a parada final, lá na janela do céu. Haja coxa. Vamos. Vamos lá. O legal é essa trilha que apesar de longa e cansativa, ela reserva várias surpresas. Como essa cachoeira linda, que tem uma queda livre de 40 metros de altura. 8 quilômetros depois, nós finalmente chegamos na janela do céu. Eu sabia que esse lugar era bonito, mas eu não imaginava que era assim. Surreal. O nome Janela do Céu existe justamente por conta desse conjunto de árvores que formam uma moldura, como uma janela, com vista para esse abismo e essa paisagem de tirar o fôlego. Todo o esforço da caminhada até aqui valeu a pena. Esse lugar é muito especial. Talvez um dos mais bonitos que eu tenha visitado no Hoje Tem. Valeu muito. É alto demais! São 70 metros de queda livre. E é uma sensação indescritível. Está tão pertinho de um abismo. Olha onde eu estou, gente. Aqui, ó. Puf! Ia cair já. Água estupidamente gelada. Esse cenário que dispensa qualquer apresentação. Hoje foi um dia daqueles que eu jamais vou me esquecer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto